e aí eu faço 800 metros é 700 e bordoado 700 e bordoado eu vou subir lá na torre que eu acho que eu vou subir na torre a ameaça inimiga na A.O. é moderada E aí 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 o jogo você tá sem dinheiro como é amigo tá fazendo aqui o que tá me chamando de Lisa e conceito conta próprias E aí E aí E aí e falou que eles não subiram na e pode ter subido pelo outro lado não E aí a pegar a torre ó inimigo estão controlando a torre Eu vejo o subiu subiu A bochilha tá acabando, vamos lá Ai deu um Faca Nice, nice Arjen, é um arjen Arjen gringo Não tomei, do prédio Caralho Aonde? Prédio Não, eu acho que foi daqui da torre, no prédio não tô vendo ninguém Nossa, o cara me acertou no paraquedas Derrubei o arjen gringo De novo Ah, é do prédio sim Tá com ângulos, vai finalizar Agora tá assim ó Deixa, 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 deixa Ai, tá tirando em mim Ó É Ó lá aqui, pra poder não finalizar Ataque a ré de inimigo perto de você A porra Outra um, atenção Tem um gerador inimigo perto Ai, tá close, 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 close Tem um vant nosso na área Tô indo atrás desse aí, no quatro aí ó No Luan aí ó Vai no pé ver eles, viu Tô Tô Uma faquinha Ataque com cautela Ai, levei, ô caceta, sniper Ih E vocês aí ó, marcada Aqui comigo, comigo pessoal, comigo Vi, 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 vi Eu to bem! Porra não vai morrer não? Pera ai. Não tem nenhum, não tem nenhum. Por causa do Fred começou uma revolta, volta. Tem, meu mulher. Tem mais? Tem mais que eu devia sniper de outro lugar. Tô com nada, cara. Ultra 1, a gente avistou operadores e inimigos perto de você. Oh meu deus! Eu acho que é o time no mundo viaduto ali, viu? Tem, tem no viaduto ali ó, pinguei. Me acertaram! Ei, ué, ué! Ai, caralho, o que que é isso? Ultra 1, tem reforços inimigos chegando. Sim. Ó, vai tentar ali, peraí. A ponte não vejo mais nada. Vindo pela torre roja. Um, um. Tá cantando pra alguém. A torre. O que que passa? Tudo bom? O que passa? Tô tranquilo. É o que tá morto agora? Caçadito, né manito? Tô tranquilo. Tô tranquilo? Alguém no predão ou... Não, não. Ele tava atirando e era do viaduto. É um esquadrão de operadores e inimigos no pé. O cara tá rodando essa torre aqui. Alguém derrubou ele, ó. Depois ele sumiu. O outro time derrubou ele. Tá vendo o cara não, né? Não. Já achei. Vindo pela lá. Olha, é prédio? Uhum. É da porta ali, né? Uhum. Opa, alguém tá tirando em você aí. É lá, é de lá. É de lá. Ah, mas que ângulo que eu não tô vendo? Tá bem no cantinho, ele tá botando na cara. Tô levando o tiro aqui. Faca. Caiu, o Luan derrubou. O Luan derrubou. Caiu, o Pixie que tava... O cara tava, velho. Eu vi o Pixie. Levantou. 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 Tá aqui, olha. Você corta aqui. Ai, caramba. Faca, faquinha. Faca, é muito bom, cara. Você falou, ai, caramba. Outra honra, a atividade tá aumentando na sua área.